Com o aumento do consumo de peixe durante a Semana Santa, a Vigilância Sanitária de Rio Preto intensificou a fiscalização das peixarias da cidade. Entre os itens verificados estão a procedência dos peixes e as condições de armazenamento. A fiscalização começou há 15 dias e vai até o fim da Semana Santa. A gente está aqui com a fiscal da Vigilância Sanitária, Luciane de Moraes, que vai falar pra gente o que vocês observam durante esse trabalho, Luciane. A Vigilância Sanitária observa a questão higiênico-sanitária do estabelecimento, dos manipuladores de alimentos, a procedência dos produtos, a conservação dos produtos, principalmente os congelados e os resfriados. E se o estabelecimento tem a licença da Vigilância Sanitária. Vamos aproveitar e dar aqui algumas dicas pra quem está assistindo a gente. Eu vou comprar um produto aqui na bancada de gelo. O que eu devo observar? O produto resfriado tem que estar no máximo 2 graus Celsius. Então, quando ele está no gelo, ele tem que estar sobre uma espessa camada de gelo e também completamente coberto pelo gelo. Então, a dona de casa, o consumidor, ele tem que olhar a pele desse produto. Ela tem que ser uma pele brilhante, livre de moscas, de contaminantes, de ovos de lavas. Quando o peixe tem escama, essa escama tem que estar firmemente aderida ao corpo, não pode se soltar com facilidade. Aqui a gelo tem que ter uma certa resistência na hora que você vai abrir, ela tem que estar firme. A coloração dela é de rosa, a avermelhada. O olho deste pescado não pode ser opaco, ele tem que ser brilhante, saliente e ocupar toda a cavidade orbital do olho. E as condições de higiene e a firmeza da pele. Então, se você apertar, a carne tem que ser firme e elástica, ela vai voltar. Ela não pode ficar aquela depressão, porque isso indica também o início de um processo de deterioração do produto. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Melissa Alcântara, de São José do Rio Preto. Obrigado. Obrigado.